Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos pra você. E olha a informação, Santos se acerta com Jean-Lucas e tenta a liberação do Mônaco. Essa é a informação que chega do Diário do Peixe, aqui quem dá bola é o Santos. Então vamos conhecer os detalhes dessa informação, o novo volante no Santos chegando é Jean-Lucas. Antes eu peço a você meu amigo, torcedor do Santos, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Olha só, Santos se acertou com o volante Jean-Lucas, ele tem 24 anos e deu mais um passo para repatriar o jogador. Peixe viu com entusiasmo o interesse do atleta em retornar e tem a situação encaminhada, mas precisa vencer a principal barreira que é o Mônaco, o clube francês. O Mônaco gostaria de ter em contrato uma cláusula que libere o volante a qualquer momento caso receba uma proposta. O Peixe, por outro lado, quer garantias que não será usado no empréstimo, ou seja, o jogador vem para Santos, se valoriza e é vendido, como ocorreu na primeira vez em que foi emprestado ao clube pelo Flamengo. A informação inicial é do jornalista Ademir Quintino. A negociação ainda é considerada complexa, mas o Peixe já tem mais otimismo em relação aos dias anteriores. Com o aval do técnico Odair Hellman, o Peixe tenta acelerar as negociações com o volante e tê-lo para a pré-temporada dos próximos dias, porque o Santos está eliminado no Paulistão. O Santos só volta a jogar agora em abril, no início do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Essa é a terceira tentativa do Peixe para recontratar Jean-Lucas. E nessa temporada, o Santos trouxe nove reforços até agora. O goleiro Vladimir, o lateral direito Jean-Lucas, os zagueiros Messias e Joaquim, os volantes Dodd e Alisson, os meias Lucas Lima e Daniel Ruiz e o atacante Steven Mendoza. Na primeira passagem, Jean-Lucas chegou ao Santos em fevereiro de 2019, por empréstimo do Flamengo, se destacou e ganhou a titularidade na equipe sob o comando de Jorge Sampaoli. Apesar de ter feito apenas nove jogos e uma assistência no Peixe, o jogador está sempre em interação com o clube nas redes sociais e a torcida o adotou como menino da vila. Envolvido na negociação que levou o atacante Bruno Henrique ao Flamengo, Jean-Lucas chegou ao Peixe sem multa estipulada em contrato e cláusula de vitrine, o que acontece muitas vezes quando o jogador emprestado a algum clube é vendido pelo dono dos seus direitos esportivos. Logo foi vendido ao Lyon naquele ano, mas não conquistou muito espaço no clube francês e fez 25 partidas, marcando três gols e deu cinco assistências. Em agosto de 2021, o Mônaco exerceu a compra do jogador, que somou 49 partidas com dois gols e duas assistências desde então. Jean-Lucas tem contrato até junho de 2026 e a negociação é considerada difícil. Em 2022 e 2023, Jean-Lucas disputou apenas dez jogos oficiais pelo Mônaco, totalizando 379 minutos. Apesar disso, os números do volante são bons. Quando entra em campo, o jogador tem mais de 50% de duelos defensivos ganhos, acerta quase 90% de seus passes e tem mais de 60% de ações bem-sucedidas. Em contrapartida, Jean-Lucas não tem nenhum gol e nenhuma assistência em 2022 e 2023 pelo Mônaco. Veja agora os números da atual temporada. Ele tem dez jogos oficiais, além de amistosos de pré-temporada. Minutos jogados, 769, nenhum gol e nenhuma assistência, 15 finalizações ao gol, passes 358, 189,9% certos, passes longos 32, 75% certos, cruzamentos 6, 50% certos, dribles 24, 54,2% com sucesso, duelos 186 ganhou 46,8%, duelos pelo alto, 16 ganhou 25% e interceptações 17. Jean-Lucas atua principalmente como primeiro volante com posicionamento pelo lado direito do meio de campo, mas também pode jogar mais avançado. Hoje o Peixe tem Rodrigo Fernandes e Dodd como titulares das duas posições. Você está vendo aí o mapa de calor de Jean-Lucas nesta temporada. O Santos tenta avançar nos próximos dias nas negociações por Jean-Lucas, apesar do Mônaco fazer jogo duro, mesmo utilizando pouco o jogador. O técnico Odair Helman espera poder reforçar o seu meio de campo para a sequência da temporada. Claro que é um negócio de ocasião, afinal de contas o volante não é prioridade no Santos, e sim defensores, zagueiros, laterais e um atacante pelo menos. São as prioridades do Santos para esta temporada para o técnico Odair Helman. Segundo o transfer market, Jean-Lucas, ele tem 24 anos, nasceu no dia 22 de junho de 1998, valor de mercado 7 milhões de euros. Repito, valor de mercado 7 milhões de euros. Ele tem 1,79 metros, meia central ou volante. E posição principal é meia central, posição secundária é volante ou meia direita. Histórico de transferências, começou no Flamengo sub-20, né? Depois em 2017 foi para o Flamengo principal. Depois Santos 2018-2019, Flamengo 2018-2019, fim do empréstimo. 2019-2020, Olimpique Lyon. 2020-2021, State Breast Toys, né? 2020-2021, com o fim do empréstimo volta para o Olimpique de Lyon. E 2021-2022, Mônaco, que adquiriu o jogador por 11 milhões de euros. Está valendo 7 milhões de euros. O jogador fez a categoria de base na Nova Iguaçu, bom sucesso e no Flamengo. Nome completo do jogador, Jean Lucas de Souza Oliveira. Rio de Janeiro, ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. 24 anos, 1,79 metros. Posição meio campo, meia central, pé direito. Tem pé direito no time desde 2 de agosto de 2021. Contrato até 30 de junho de 2026. Você, torcedor do Santos, o que você acha? Jean Lucas, é uma boa para o Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem sempre, diariamente, informações importantes do Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho